Não tem nenhum especial. Como eu vejo sempre o bom, mesmo no pior, eu tenho que olhar alguma coisa e tirar de bom para que eu possa fazer alguma coisa diferente. Então, claro, quando a gente perde um campeonato dentro de casa, quando a gente perde, como perdemos em Portugal um campeonato da Euro, como a gente perde no Brasil quando perdeu o campeonato mundial, como perde-se um campeonato quando joga-se uma Libertadores aqui no Sul, na América do Sul. Sempre tem um momento que a gente fica um pouco mais abalado, mas dentro daquilo ali, segue a vida, traça em si outros rumos, busca-se alguma coisa ali que não foi feita corretamente, mesmo que a gente não fale ou não coloque a público, porque é uma coisa nossa, e depois, com outro rumo, a gente vai atrás de um novo caminho. Bem, algumas decisões a gente toma durante o tempo que tu estás dirigindo a equipe, em alguns jogos, ou depois dos jogos, ou porque tiveram detalhes que passaram desapercebidos e depois tu te apercebes daquilo, e daí vai se tomar conhecimento e tem que tomar uma decisão. Mas se eu dissesse para ti que quando eu tomei a decisão de levar aqueles jogadores para o Mundial de 2002, eu acho que foi a decisão mais acertada por uma série de situações que nós vivemos durante o Mundial e que provaram que eu estava acertado naquilo que eu tinha previsto para aquele grupo, quando nós perdemos o Emerson um dia antes de começar a Copa do Mundo. Eu perguntei a Regina Brandão, que trabalhava conosco como psicóloga, o que é que eu poderia fazer, e ela me disse, Filipe, nesse momento, divida o teu comando da seleção em três, quatro, cinco jogadores e faça eles entenderem que é assim que tem que ser, e eu acho que estarás bem representado. Bem, foi o que eu fiz, eu peguei Cafu, que era um líder maravilhoso também, uma pessoa corretíssima, e que tinha uma liderança sobre os atletas. Peguei Roque Júnior, que era meu jogador do Palmeiras e que tinha também um domínio sobre a parte defensiva. Roberto Carlos, que falava mais que o mundo, então era aquele que falava para cá, para lá, então às vezes alguém tem que falar, e era o Roberto. Peguei Rivaldo, que eu digo a vocês, não diz nem bom dia quando levanta, quieto, calmo, uma pessoa. Então nós fizemos, ainda tinha o quinto, era o Ronaldo, era o Ronaldo, que era uma liderança também, é um pouco diferente. E o que eu dizia? Ó, Rivaldo, tu és a liderança técnica. Roberto Carlos, tu és uma liderança para gritar e comandar, Cafu é o líder total. Roque, o comandante da defesa, comanda essa parte aqui com a tua liderança. E, Ronaldo, você é o meu líder, pela razão de que lá na frente tu és o homem ideal e tudo mais, e tens um conhecimento, assim, de estar trabalhando na Europa e tudo mais. E foi um espetáculo. Se alinharam, todos entenderam como participariam e todos participaram em determinada decisão que nós tomamos antes do jogo da Alemanha. Até porque nós falamos a mesma língua, porque temos a cultura um pouco diferente, mas não tão diferente. Um futebol também bastante parecido. Não foi tão diferente, não, mas eu tive lá outras situações que foram vividas desde o início, que fizeram com que nós tivéssemos para viver dentro da seleção portuguesa um tempo diferente da seleção brasileira. Foi muito bom, pela identidade, por aquilo que nós fizemos junto à população, pelo que o povo entendeu da seleção e como vivenciou o Euro 2004, principalmente, como deu exemplos para o futebol mundial de como se comportar, de como receber. Portugal foi um exemplo e os jogadores participaram daquele exemplo. Estavam imbuídos de mostrar ao país que a seleção de Portugal podia e pôde. Chegou a final, infelizmente a gente perdeu, mas seguiu em frente em 2006, 2008, classificando em primeiro lugar nas classificações e depois no Euro de novo, entrando lá, chegando ao ápice em 2016, com o Fernando vencendo a Euro. Então, foi um trabalho muito bem feito e eu me identifiquei muito com os atletas, com o povo português e adoro o país, é o meu segundo país. Eu estive, estive em duas reuniões, só que o que aconteceu é que eu era treinador de Portugal, ia jogar uma Copa em que estava a Inglaterra e que poderíamos nos cruzar na fase seguinte, como aconteceu. E eu não queria estar envolvido com um contrato em Portugal e com um contrato já feito com uma outra seleção e que poderia, acho isso não ético. Mas o pessoal não entendeu, precisavam de uma resposta e eu disse não, não vou. Eu tenho contrato com Portugal e não vou aceitar. Foi até, teve alguns aspectos meio de briga com alguns cronistas, com alguma imprensa inglesa, porque foram atrás da seleção portuguesa, entendendo que a oferta da Inglaterra não deveria ser rejeitada daquela forma, não foi rejeitada daquela forma, mas foi rejeitada porque iríamos cruzar, provavelmente, como cruzamos. E aí não ficaria bem para um técnico ser um técnico dessa seleção com um contrato na outra seleção. Eu não vejo isso como correto e foi isso que aconteceu. Não durou tanto tempo porque eu tive... Porque eu fui muito verdadeiro, eu fui muito correto com as coisas que eu combinei. Eu combinei que recuperação de atleta seria feita dentro do clube, cirurgia seria, se possível, feita lá em Londres, uma série de detalhes que depois não foram cumpridas. E aí eu tive atrito com um ou outro jogador, em razão de eu estar cuidando desse jogador para o futuro da vida dele. E seguiu em frente, nós não tínhamos, então, o ambiente que eu tenho que ter para dirigir uma equipe com um ambiente tranquilo, correto, um ambiente de amizade entre todos. Depois da experiência do futebol inglês, eu posso dizer que a primeira coisa que eu mudei como técnico é saber respeitar muito mais o meu companheiro de profissão que está do outro lado. e saber valorizar aquele companheiro de profissão, o técnico adversário, do início até o final do jogo, embora cada um trabalhando pelo seu clube vai vivenciar o jogo da forma que não tem que vivenciar. Mas eu passei a valorizar muito mais os técnicos adversários antes dos jogos, depois dos jogos. Porque lá na Inglaterra, uma das coisas mais bonitas que eu vi no futebol é o respeito que tem o colega adversário quando eu vou visitá-lo na sua casa e como ele me convida para antes do jogo, depois do jogo, estar junto, participarmos, conversarmos sobre o jogo, sobre a vida, uma série de coisas assim. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi na Inglaterra e que coloco em prática hoje no Brasil. E coloquei em prática em outros lugares em que fui. Sempre recepcionando muito bem o meu colega e dando a ele a possibilidade de saber que vamos ser adversários dentro do campo, fora do campo, nunca. Depois também, viver em Londres foi uma maravilha. Foi um espetáculo. É um local privilegiado para alguém viver como eu vivi quase um ano. Então, aprendi também como os clubes têm uma simpatia, os torcedores têm uma simpatia pelos clubes de origem, da cidade. indo jogar numa cidade do interior, o estádio estava lotado apenas com torcedores da cidade. Torciam para aquele time. Não torciam para Liverpool, Chelsea, Manchester United. Não, não. Mas torciam para aquele time da cidade. Isso era bonito de ver. Isso foi uma coisa que eu não esqueço.